Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo comentado de liga aqui no canal Como é que agora é a última etapa da CDR League, sexta temporada, campeonato de pilotos E aí no último vídeo foi de equipes, que a gente meio que, acho que já tava meio que garantido o título Mas o pessoal meio que confirmou isso e nesse ainda há uma chance no campeonato de pilotos Mas é aquela coisa, é muito ponto, eu literalmente preciso vencer a corrida com uma volta mais rápida E o Felipe abandonar basicamente O que a gente sabe que é quase impossível de acontecer, obviamente pode acontecer Por isso que não pode desistir até o final, mas é muito difícil Mas enfim, Severson é uma pista bem legal pra disputa Se basicamente não tem ar sujo, então é uma pista boa pra disputa Acho que você tá em primeiro nela sempre bem desvantajoso E quanto mais atrás você tá obviamente mais difícil de passar, mas você sempre tá tentando tá indo em P2 ou P3 no máximo Enfim, essa é a minha volta do Qualy, a primeira volta do Q3 foi com o pneu usado Então tirando bastante tempo O 806 não é lá dos melhores setores pra cruzar ali no CT2, mas também não é tão horroroso Ganhando um pouquinho mais de tempo também na Stow E agora nas check-in, eu acabo passando um pouquinho reto na última check-in, nas duas últimas curvas Mas ainda assim, mantendo o tempo que eu tava tirando, eu ganho um pouquinho levemente E faço um 812, que não é nada bom Que dá um P5 A 328 da pole do Gabriel Quintino, 1.4, muito bom a volta do Gabriel A Duarte segundo, o Davi P3, o Cira P4 e o P5 E mais importante, o Felipe P7 Então é uma boa oportunidade a gente começar Essa corrida ia ser bem difícil pro Felipe, porque ele tava literalmente fora o dia inteiro de casa E também tava no E-Mace, né, pra fazer as mil milhas de Interlagos Então pode ser que ajude a gente um pouco nessa etapa Mas enfim, largando relativamente bem, largando com o pneu médio pra fazer macio no final Ou colocar o duro, caso eu entrei um safety card cedo O ideal seria eu conseguir passar o pessoal que tá de duro nessa primeira volta Ou pelo menos um ou dois, mas infelizmente eu não consigo Eu fiquei meio que encaixotado ali com o Davi e não consegui passar o do Gabriel Então não foi tão ideal, teria sido ideal, conseguir passar ele pra ficar junto com o Dwight Que também tá com o pneu médio E no final da primeira volta eu vou tentar usar a bateria pra ir pra cima do Gabriel Inclusive o Felipe também tá aparentemente ele usando um pouco no começo da reta Pra me atacar, mas o Gabriel também usou a bateria na reta Então ele não tá querendo perder a posição E na volta mesmo eu também vou usar a bateria Pra tentar fazer essa passagem, mas o Gabriel também tá usando a bateria Então aqui vai ser um jogo de basicamente usar a bateria até zerar a bateria se eu continuar desse jeito Então eu não achei que vai levar a pena E aqui agora vai começar uma série de defesas, vamos dizer assim Que eu tava tendo que fazer do Felipe Rua 3, a próxima volta... a próxima volta não, 3 voltas depois, na volta 8 Consegui encher a bateria O Felipe vem atacando mais uma vez, usando a bateria, indo pro final do setor 1 Ele para de usar, eu para de usar também Então mais uma defesa que tive que fazer Aqui eu entro muito cedo na COPS E acabo tendo que usar bastante bateria O Felipe coloca de lado, obviamente ele não vai querer fazer o S lado a lado Mas mais um tempo que eu perdi mais bateria que eu tive que usar A toa, né, porque é um erro besta aquele ali E na saída da Chapel, acho que é o nome dessa última turma Maggates, Beckeds e Chapel, se eu não me engano Eu consigo sair ok, mas o Felipe sai melhor e eu preciso usar a bateria de novo pra defender Então é muita pressão que o Felipe tá colocando nesse momento da corrida Então tá complicado Mas eu consigo defender a posição relativamente bem Porque obviamente é muito difícil passar, né Quando o cara da frente usa a bateria também é muito difícil Próxima volta eu tenho que usar a bateria mais uma vez Pra defender na saída dos S O Felipe tá conseguindo sair muito próximo Tá conseguindo sair muito bem dali Então tá sendo bem difícil Na próxima volta mais uma vez eu preciso usar a bateria pra defender Quando ele para de usar eu sempre paro também, né Pra economizar a bateria, tento economizar um pouquinho no final das retas Acabo passando um pouquinho reto ali Ele vem bem próximo dessa última chicane Eu acabo freando um pouquinho tarde demais E acabo encostando no Gabriel O que faz com que o carro dele rode E o Felipe fica preso nisso O Peroni, se não me engano, teve que ir pra fora da pista Muita gente foi prejudicada com isso Então não foi nada ideal Eu acabei realmente... Eu talvez tenha freado no ponto normal ali Mas obviamente tinha um carro na minha frente Então você nunca deve frear num ponto normal quando tem um carro na sua frente O que infelizmente aconteceu Foi um toquezinho leve Mas que infelizmente acabou com a corrida do Gabriel basicamente Ele caiu lá pra trás Ele obviamente vai recuperar, mas ele caiu muito nas posições E o que não é nada ideal Eu odeio quando acontece isso Mas a gente segue em frente Por enquanto, né Acho que só dá pra fazer alguma coisa depois da corrida Conversando com ele, pedindo desculpa e tal Mas consegui recuperar o resto do pessoal da frente Usei bastante bateria, mas consegui recuperar depois Preferi parar uma volta depois do pessoal O Davi veio pro box e parou algumas voltas antes Ele que tava de dura foi pro médio Eu vou do médio pro macio Então eu vou até mais ou menos o limite do pneu seguro ali Que é no 70% se não me engano já pode ter chance de estourar o pneu Então foi a minha escolha Ir até o limite do pneu Esperando também o CFK, né Obviamente se vier o CFK todo mundo ia ter que parar E eu tava em primeiro E ia ser bom Mas eu levo até o limite mais ou menos do pneu Entrei com 71 Foi basicamente a estratégia que eu tava Pneu novo, macio, que eu consegui salvar do qualia Usando aquele primeiro set no Q3 usado Já que eu não consegui passar no Q1 e no Q2 com o mesmo pneu E agora saindo Teve uma ou duas pessoas, se não me engano, que não pararam ainda E tem um perão de atrasse que já parou Ele que ficou enroscado também naquele incidente mesmo Ele conseguiu parar e recuperar bem Ele volta no nosso DRS Mas como o pneu macio é muito melhor Obviamente eu vou conseguir quebrar o DRS Eu consigo quebrar Por algum motivo eu perdi bastante tempo ali nas últimas curvas Mas a Giovanna Bravic Blocks conseguiu assumir a quarta posição E consegui chegar no trenzinho do pessoal da frente que tinha parado antes Mas usei toda a bateria que eu tinha pra fazer isso E nesse momento eu escolho usar o resto da bateria pra atacar o Davi Eu imaginei que ele não fosse saber que eu tinha pouca bateria Acho que se ele tivesse essa informação ele teria defendido a posição, talvez Mas usei toda a bateria, acabei com o RS que eu tinha E fiquei até a volta 25 basicamente Economizando, deu pra recuperar 100% da bateria nesse tempo O que foi o ideal Porque obviamente ficar com essa bateria até o final da corrida Não me dá chance nenhuma de me disputar a posição E agora a partir da 25 meio que tenho que começar a atacar Talvez até uma volta antes Mas na 25 eu vejo uma fraternidade Realmente preciso começar a ir pra cima porque P3 não é o ideal estar nessas últimas voltas Ele defende o lado de dentro, eu tento ir por fora Mas não ia ter espaço ali, então meio que tiro o carro E tento deixar pra próxima volta, né? Obviamente vai ser difícil estar no P3 Mas eu tenho bastante bateria Eu lembro que nessa hora eu tinha informação que eu tinha um pouquinho mais com o Quintino E era bem parecido com a do Dwight Então ia ser tentar forçar ele pra cima do Quintino Eu venho usando bastante na reta do box Acabo fazendo totalmente errado a curva 1 Não tô tão próximo assim, mas Ele tenta meio que assustar o Quintino Colocando de lado Eu tento fazer um traçado pra sair melhor Na saída da curva 4 Acredito que é a saída da curva 4 Consigo sair bem colado, o que é ótimo Então aqui eu vou usar a bateria até o final da reta Vou botar pressão em cima do Dwight Pra ele ir pra cima do Gabriel Eu meio que coloco de lado Ele acaba passando muito reto E tira o Gabriel também O outro Gabriel da corrida Basicamente do jeito que eu fiz Com o Cira Obviamente não sei se ele tava mais focado em mim ali Do que no Quintino Então ele passou bastante reto E acabou tocando no Quintino E ele acabou ficando um pouquinho pra trás também O Quintino foi rodado Acabou ficando bem pra trás O que não é ideia pra corrida dele Mas acabou ajudando muito a minha corrida Acho que só assim Pra eu talvez ter uma chance de vitória Porque o P3 é muito difícil Talvez eu conseguisse passar o Quintino junto com o Dwight Nessa reta aqui Mas não Acabou que não precisei E eu tinha a bateria cheia Acho que eu tinha um pouquinho mais que o Davi Que ele teve que usar bastante pra manter no DRS Com o pessoal de Macio Se não me engano Então foi boa Essa última volta pra mim Apesar dos apesares Apesar de eu ter tirado Alguns competidores ali Da disputa com aquele incidente Que eu tive com o Cira Foi uma corrida que eu fui pegando confiança Enquanto foi passando assim As voltas Acho que o resultado foi bom A primeira e única vitória na temporada Que eu tive foi essa E consegui manter o P2 Se eu não me engano Fiquei 16 ou 17 pontos atrás do Felipe Algo assim Se eu não estiver enganado Mas feliz com o resultado Feliz com Com essa última vitória E com o P2 no campeonato Eu acho que foi Se eu não me engano A temporada com mais nível Assim Em questão de pilotos da CDR Então P2 já é Já é algo pra ficar feliz com isso Porque é Um nível extremamente alto São pilotos de nível extremamente alto Acho que tem no grid Pelo menos uns 6-7 Que consegue disputar a vitória Então é Bom Fico feliz com o título Obviamente não daria Conforme que o Felipe está Recentemente Com o nível que ele está apresentando Recentemente Está sendo muito difícil Manter junto Manter vitórias E quanto mais ele vence Mais ele abre Ou quanto mais ele vence Mais ele tira E depois passa e abre Então está sendo bem difícil Mas é bom ver isso É bom Que a gente tem que forçar A gente a Melhorar nosso ritmo Melhorar nosso nível Para conseguir manter junto Mas é isso P2 no CDR de pilotos P1 no CDR de equipes E essa temporada da CDR agora acaba Espero que tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Valeu smut E aí E aí E aí E aí E aí E aí